Oi amor amor! Vai me salvar! Fala galera do youtube! Tudo bem com vocês? Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal! Para quem não conhece, eu me chamo Anissa Atornal e no vídeo de hoje gente sim Eu quero fazer uma trollagem com Eliseu Faz tempo, faz muito tempo que eu estou preparando essa trollagem Espero que dê certo É o seguinte Do nada, tipo, já é quase 3 horas da manhã Diz domingo Né? E tô aqui de pijama, como vocês estão vendo E ele tá dormindo lá na sala Eu tô falando baixo porque eu tô com medo de ele acordar Porque eu não tô lá E a TV tá ligada E meu braço tá doendo, meu Deus do céu Mas enfim Eu vou fazer essa trollagem com ele Ele tá dormindo lá na sala O que eu pensei em fazer? Pegar a maquininha dele, rapar tudo o cabelo dele E falar que fui na barba Essa é uma opção, né? De trollagem, fazer trollagem Ou se não, pegar passo e tacar tudo na mão dele Ou no rosto Não sei, gente Vou decidir na hora o que eu vou fazer Mas a primeira ideia tá muito boa Então fique aí pra vocês verem essa trollagem E bora lá Bora lá fazer essa trollagem Tchau, 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 tchau Oi, tchau, 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 tchau Fudeu de vez! 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 vocês não olha esse aqui gente eu cortei a barba eu cortei a barba olha ali olha ali, olha ali amor olha ali no jeito do coisa olha ali olha ali amor, olha aqui vê que vê não é trolagem é trolagem é trolagem eu tava dormindo ele ficou bravo gente olha aqui pra câmera dá um oi pro pessoal tá trolado trolado amor, olha aqui amor tô vendo gente, trolagem concluída com sucesso uhul gente, muito bom muito bom muito bom mesmo ai ai gente sempre quis fazer isso mas nunca tive oportunidade que hoje eu tive então trolagem feita com sucesso concluída com sucesso deu certo ficou com raiva essa era a intenção né só que se ele não tivesse dormindo dormindo tinha ficado melhor eu acho mas enfim fica ai com essa trolagem hardcore deixe ideias de trolagem aqui e até o próximo vídeo beijo abone ol 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 abone ol